Olá galerinha, aqui é o Banzai trazendo mais vídeo para o canal e estamos agora com o jogo MyGothiller. Se não for esquecido, se inscreva, deixa o like e compartilhe, tá bom? Se quiser fazer a contribuição, link na descrição. E antes de mais nada, eu queria falar que o launcher do jogo tá super bugado, cara. O ABS não tá conseguindo capturar em fullscreen. Quando você põe a moda janela, ele buga tudo, tá ligado? Ela some, tá ligado? Tá muito escroto, tá? Então, espero que quando vocês lançarem o jogo não tenha esse bug feio aí que isso atrapalha demais, é? 2024, galera. Então, vocês que estão criando game indie, vamos dar uma caprichada nos games aí que estão... Muito jogo porco mesmo, tá ligado? Os launcher e... Tradução, mano. Hoje em dia é tão fácil fazer uma tradução asia pro game aí. Põe um iá, asia tão traduzindo tudo e nem isso os cara quer fazer, tá ligado? Jogos mal feitos, nossa, tá até assim. Pior é que eu já joguei muitos indies, mas esse ano os cara tão relaxo, né? O launcher de um game que não... Que buga, velho. Coloca pra fullscreen, nem buga. Não pode, né, cara? É o... Simples, né? Então, vamos arrumar isso aí, Margot Lair, tá? Esse launcher tá horrível, tá? Então, vamos arrumar, tá? Então, eu deixei aqui moda janela. Tá bugado, mas acho que dá pra vocês verem aí, tá? Normal. Você começa com duas poções, tá? Vamos ver se jogo, pelo menos, é legal, né, cara? Por Deus. Você tem as suas classes, né? Você tem o software. Ai, galera... Eles me deram a demo, não foi o jogo completo. Por isso que tá meio bugadão. Ah, eles não falaram que era demo, não, hein? Peguei no Govitch. É uma demo, ó. A classe não está avaliada na demo, por isso que tá esse bugzão todo. Ah, vamos ter que testá-lo, né? Vamos ver se pelo menos a gameplay é legal. Se a gameplay é legal, né? Por isso que eu não tô correndo muito atrás de gamezinho por causa disso, né? Então, eu escolho muito bem o game de que eu vou jogar, mas às vezes eu recebo ok, né? Não vou dar uma fora com a galera, né? Aí os gamezinhos desse ano, ó lá, hein? Estão ficando muito. Tá, e aí? V. Você pode se mover com a WSD. Tá. Meu amigo. O 1 faz o quê? O 2. 3. Nossa, você é um tibia. Tá, 1, 2, 3, sensibilidade. Nossa, velho. É muito engraçado esse jogo assim. Eu vi. Iron Fist. O que você usa a vida, né? Meu Deus do céu. Aí você vai passar na sala, você vai guiando os bagunizinhos, né? Parece o Viburner. O Cache é bem alto, velho. Fala pra vocês, hein? O Cache é bem alto. Aí temos aqui... 6. Vem lá, mano. Um dashzinho. Yes. Menu. Prey. E... Nossa Não 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 Deixe aqui Vou descer E a mana, né? O que isso aqui faz? Ah, piromacia, né, velho? E aí, caramba. E aí, cara, isso aqui é um cara, tipo assim, esse é o Indy mesmo, cara. Meu Deus. E aí, cara, isso aqui é um cara. E aí, no controle, como é que fica? Ah, bolinha de fogo aqui no controle é melhor. Ah, meu Deus. É, no controle também não dá não, né? E aí, cara? Olha, tem a creche aqui. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu. Ah, não, é isso. É um spider. loucura, acabou né não tem como não meu Deus do Céu Questa com Letô Sim Bom Eu tenho essa habilidade? Peguei isso aqui Colete 19 Sols Então, mas E Spells aqui Ah, o combo Velho Se eu já é, se depois é essa, dá um combo Explode, peguei Sei lá, vamos fazer Você vai usar essa E depois o bagulho pra ver Vem Cura Oh my gosh Acho que eu vou de base, hein, galera Vou de base Codinha Ah, não E o jogo Show, galera Simplesmente ele crashou e fechou É, galera Simplesmente o jogo crashou e fechou Ele tá com muito problema, cara A ideia do jogo é legal A ideia do jogo é bem bacaninha Né? Só que tá muito bugado, cara Mas eu entendi a ideia do jogo Eu entendi Tipo um jogo pixel, né Que você vai pegando Pra matar os bichinhos lá Com skill Você combina skill Por exemplo, eu usei aquela de fogo E depois eu usei aquela espadinha de sangue Ele parece aquela skill diferente, tá ligado? Então, a ideia dele Interessante, cara A ideia do jogo é muito bacana Mas eles têm que arrumar, tá? Essa demo tá horrível, tá? A ideia é boa, mas só que O launcher eles têm que arrumar Esse bagulho de crash também Esse bagulho do full screen Com modo janela também E hoje em dia, cara Ninguém joga mais em modo janela Tem que ser janela full screen, né? Aquele janela aí Boardless Full screen com boardless, né? Então é isso aí, galera Deixa aquele likezão Se inscreva E até a próxima